Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não acredito que você passou. O cara me humilhou mano, o cara me humilhou Mano, esse filho do dedo ficou sem tomar dano mano Vou tomar uma, peguei mais um aqui Ai viu Sem medo Nossa Nossa Ah não velho Tirei cê tem que oito, né? Foi lá, Miri, eu tentei te ajudar Ah, menos 128 velho Tô escondido aqui na A mano Ah O que o Chucky fez? Ele não consegue nem